Música Gente, a gastronomia está em alta e aqui em Santa Catarina muito mais em alta. Hoje nós temos a oportunidade de conversar com Janete Borges, que é embaixadora de um festival que é o maior sucesso. Já existe há sete anos, que é o Festival em Chefes de Santa Catarina. E acaba de ser concluído mais uma edição. Então, nós estamos com o primeiro lugar aqui, com licença, participando do programa, nosso amigo Pedro Rebolo. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu fico também muito feliz com a participação da Janete. Obrigada, Janete. Que show. Olha aqui, gente. Receber um troféu desse é para quem pode, né? É para quem realmente arregaça as mangas, né, Chef? E trabalha. E bota a mão na massa. E bota a mão na massa. Literalmente. Qual foi a receita campeã? Literalmente. Foi um sorrentino de camarão trufado com gema e linguiça blumenau. Uau. E aí, você foi juíza também? Experimentou? Eu não fui juíza, mas eu experimentei todos os pratos. E? Não, estava incrível mesmo. Incrível. Foi muito gostoso. Estava muito gostoso. Quantos chefes participaram? No total foram 20 chefes que foram inscritos, daí que passaram para a seleção, ficaram somente nove. E daí esses nove chefes concorreram ao prêmio. Onde aconteceu o festival? Aconteceu no Senac da Prainha, né? Aqui. O Senac que foi o nosso grande parceiro aí, o Senac e o Observatório da Gastronomia, né? E as provas aconteceram lá na cozinha do Senac, com a professora Michele, professora Renata Tremeia e com o apoio de toda a equipe do Senac. Os chefes oriundos de diversas regiões de Santa Catarina? Sim. A gente teve pouco tempo para fazer esse primeiro festival, né? E daí, por causa de toda essa questão da pandemia e tudo mais, a gente teve que fazer uma coisa bem restrita. Mas, assim, a gente conseguiu atingir pessoas... O segundo lugar é de Criciúma, né? Veio gente de Blumenau, de São José. Então, foi muito legal. Nossa, nós estamos com a mesma bandeira, globalizando Santa Catarina. A gente precisa fazer isso, gente. A gente tem o melhor aqui nessa terra. A gente tem o melhor. A maioria dos ingredientes, produtos que os chefes usam no Brasil e até no exterior, saem muitas vezes daqui de Santa Catarina, não é, gente? É, é verdade. Foi um dos, né, um dos quesitos ali. As receitas tinham que ter ingredientes catarinenses. Tinha que ter ingredientes catarinenses. E eu acho que, assim, esse prêmio, né, a gente está... Uma das razões da gente realmente começar a fazer o prêmio acontecer aqui em Santa Catarina, é a gente poder levar o que tem em Santa Catarina cada vez mais para o resto do Brasil. Porque a gente vê aí, eu enquanto chefe, vejo muitos chefes usando os produtos de Santa Catarina e os seus pratos estrelados, mas nunca fala que é de Santa Catarina, né? Pois nós agora vamos falar. Vamos falar. Aos fones, aos microfones, aos trombones. Ora, bolas, não é isso? É. Pedro II. Que legal. É bonito, viu, de ver. Primeira vez que você participou de um... Foi a primeira vez que eu participei de um concurso. E aí? É um incentivo? É, é um incentivo para Santa Catarina, para os cozinheiros daqui. Eu acho que é um incentivo bem grande. Bem grande, né? É um... Dá uma emoção, gente. Tudo que a gente faz que é diferente, inclusive participar de um concurso, em qualquer área, né? Até numa atividade física, a gente sabe que dá uma emoção. É um campeonato, é uma competição. E aí o melhor sempre aparece, não é isso? Gente, sucesso. Parabéns. Eu gostei demais dessa integração. Já pedi para ela me chamar para a jurada. Por favor, não precisa fazer... Eu não quero fazer nada. Não quero... Nada, eu quero só ser jurada. É legal. Da próxima edição, tá? Eu amo, eu tenho um bom gosto que tu não tem na sala. Aí a gente faz isso com o maior carinho. Gente, cada vez mais esse concurso está sendo muito relevante, muito certo, preto no branco e o que conta é a qualidade. É, e ter um chefe eleito por democracia é muito legal. Como em tudo. A gente precisa ter mesmo, né? Muito obrigada. Um prazer conhecê-los. E que venham outros em chefes. E contem com o apoio do programa da Vera. Tá bem? Muito obrigada. Obrigada, Pedro. Muito obrigada. Pedro é pertinho de onde eu moro. Pedro vem de Camboriú também, né, Pedro? Sim. Moro aqui nessa região de Floripa há muito tempo. Bastante, é. E é fera em Frutos do Mar. Carne também, vermelha? Também. Tudo que é tipo... Não tem tempo ruim, chefe? Não tem tempo ruim. Então tá bom, gente. Eu encerro o nosso programa hoje falando então com essas feras, você conferindo com essas imagens aí o que aconteceu realmente nesse evento, pra gente celebrar, celebrar Santa Catarina. Eu estava ontem gravando com as meninas do Espaço News, de Joinville, com a Ali Lobo. A gente estava falando sobre a educação de Joinville, é algo fora de série, gente. É tremendo. Nem da pandemia eles perderam a qualidade. Isso é raro. O Brasil está emborrecendo com essas aulas mal dadas à distância. Gente, Santa Catarina, nós temos bandeira azul em muitas questões. E por isso que a gente está aqui, pra contar, pra dividir com você. Até uma próxima. Beijo grande. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.